Eu tenho visto alunas minhas que se libertaram do cigarro e tinham muito medo de quando o que acontecia. Elas se libertavam do cigarro e daí comiam bastante. Então elas trocavam o vício do cigarro pelo vício da comida e pela ansiedade elas não conseguiam sair desse circuito. Eu estou vendo alunas que estão se libertando das doenças psicossomáticas. Então tinha dor aqui, dor ali, dor ali e não estão tão aliviadas com isso porque elas estão se cuidando mais. Então estão deixando de ser preocupação para seus filhos, estão deixando de ser preocupação para os seus pais. É fantástico porque elas estão sendo mais egoístas e estão se cuidando mais. Já vi pessoas que estavam diabéticas deixarem de ser porque estão tendo muito mais autocuidado e colocando para dentro as substâncias que realmente vão fazer bem para o seu corpo. Estou vendo pessoas que estão mudando o seu projeto de vida, mudando o seu trabalho, não aguentando relações abusivas porque não estão mais aceitando essas coisas que fazem mal para elas. Então é importante a gente ser egoísta. É o egoísmo, no bom sentido, daquele assim que tu está cuidando do teu eu. Se tu tiver um eu mais saudável, um eu mais exuberante, um eu com mais expansão, tu vai poder fazer muito mais. É simples assim. Então vamos nos cuidar, gente. Não vamos deixar essa coisa de botar o outro em primeiro lugar. Vamos aprender a dizer não. Aprender a dizer não é fundamental.